Há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os jogadores que eu considerava titulares absolutos no Atlético, né? Basicamente uma espinha dorsal do time. Estão ouvindo a Cigarra querendo opinar? Calma aí, Cigarra. Vou falar aqui minha lista. Minha lista é de Bento. Eu acho que nenhum goleiro ali reserva ameaça o Bento de alguma maneira. Acho que, assim, é muito absoluto ali na meta do Atlético. Thiago Heleno na zaga, Fernandinho na volância, Terence no meio e na frente o Vitor Roque. Os outros jogadores, eu acho que brigavam por vagas e o Kelvin estava quase entrando nessa lista até porque não acho que o Madison tem essa capacidade de ameaçar tanto o Kelvin. Mas se a gente pegar só esse começo de temporada, e eu sei que é um recorte favorável para o vídeo, mas a gente está aqui para tentar chocar esse quadro, é para realmente trazer afirmações fortes. Eu acho que esse recorte de início de temporada, ele permite isso. Eu acho que a gente tem que botar o Canob nessa lista de titular absoluto. Eu acho. Assim, eu acho que o Canob em 2022 não fez uma boa temporada. Eu acho que ele decepcionou em vários pontos. Eu acho que foi um Canob que apresentou bem menos que se imaginava no primeiro momento. Mas a gente tem que reconhecer que o momento do cara é muito especial. E quando você tem esse momento muito especial, independente de qual seja o jogador, você precisa valorizar ele. Você precisa reconhecer e dar a minutagem suficiente, dar o campo suficiente para esse cara se destacar e poder ter o seu momento ali de brilho. Da mesma maneira que ele teve o momento negativo e a gente pedia para ele estar no banco, no momento positivo a gente pede para ele estar em campo. Porque Johan Cruyff já dizia, o futebol se joga com a cabeça, gente. Quando o jogador está num momento de confiança, quando o jogador está num momento positivo ali, a gente não tem que interromper esse momento. Muito pelo contrário. A gente tem que deixar ele em campo o máximo possível. E o Canob vive um momento não só positivo, mas um momento que ele mesmo considerou ali que ele estava pagando dívidas. Um momento que a gente sabia que ia chegar, querendo ou não. A gente imaginava que a melhora do Canob ia vir. Mais de uma vez eu vi comentários aqui nesse chat falando, pô, não é possível que o Canob seja só isso. Não é possível que o Canob seja tão fraco. E eu falava, calma gente. Tem questão de lesão, tem questão de vários pontos de adaptação, entrosamento. Óbvio, criticava. Porque acho que merecia ser criticado. Mas a partir do momento que você entende o contexto, você também tinha essa questão da esperança. Você também tinha a questão de esperar esse cara te entregar mais, te entregar melhor. E esse momento chegou. E eu acho que tem algo muito legal do Canob, porque eu considero que existem dois atléticos nesse começo de temporada. O atlético das transições, o atlético do duelo, o atlético do jogo mais pegado, o atlético mais copeiro, o atlético que é muito competitivo ali. E o atlético mais da posse de bola, o atlético mais posicional, o atlético que tenta ter posses mais longas, o atlético que quer ter mais controle do jogo. E em algum momento, a gente via muito o Canob nessa primeira parte que eu defini do atlético. O cara da pressão, o cara que quer incomodar zagueiro, o cara que quer dificultar a vida do jogador ali, sabe, do jogador adversário. E o Canob, ele continua sendo muito bom nisso. Pressionando, pode fazer a diferença. Fisicamente, taticamente, o Canob, ele é muito capaz de ajudar. E o atlético continua precisando de um ponta tático, de um ponta com entendimento excelente ali para as suas obrigações na hora de subir pressão, na hora de voltar para a recomposição para ajudar o Kelvin também. Um cara que vai roubar a bola no campo de ataque, vai fazer o atlético acelerar o jogo. Mas dá para dizer também que o atlético hoje ganha um reforço nesse jogo que você precisa ter mais posse de bola. O atlético, ele não precisa olhar para o Vitor Bueno e falar, ah não, esse cara aqui vai ser no jogo que eu preciso ter mais posse de bola. E é uma pena, porque o Vitor Bueno, ele é muito bom jogador. Mas o Canob, ele está sendo tão útil em todos os contextos possíveis. O Canob, ele está sendo útil também no jogo mais posicional. No jogo de bola, que a bola circula ali no campo adversário. As participações em gol do Canob vem sendo as mais variadas possíveis, mostrando um repertório muito legal do jogador. Então, é um cara que tem uma capacidade boa de achar um passe. Então, é um cara que tem uma capacidade boa de trabalhar com lateral. É um cara que tem uma capacidade boa de fazer um lançamento. O lançamento que o Canob, ele faz para o gol do Pablo contra o São José, isso é belíssimo, cara. É um lançamento muito, muito, muito bonito. Sabe? Então, assim, eu acho que tem muito valor ali em tudo que a gente vem vendo o Canob apresentar nesse início de temporada e bate na tecla, cara. Tem que estar em campo. Tem que estar jogando. A gente tem que tirar o melhor desse jogador. E, assim, eu acho que é uma missão que o Paulo Turra, ele traz para ele quando ele começa a escalar o Canob desde o começo da temporada, basicamente em todos os jogos. E essa missão, ela é desenvolvida da melhor maneira possível, sabe? Porque o Turra, ele melhora o Canob e ele melhora o esquema. E, assim, eu estou aqui para querer ajudar todo mundo, tá? Eu não estou aqui para querer atrapalhar a vida de ninguém. Não é à toa que eu vou trazer uma dica aqui na KTO, que é uma dica forte, cara. O nome do quadro, né? É forte. Então, o nome do quadro é exatamente para a gente chocar, para a gente trazer algo que vai ser positivo ali do jogo e está muito na nossa cara. E, cara, eu vou trazer essa odd aqui da KTO, que é bem legal para quem quiser ganhar uma graninha nesse Atlético e Azulis. Porque a odd do Atlético está 1,36, mas perto do jogo essa odd deve estar um pouco menor, mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu nem deveria estar fazendo isso. Espera o jogo passar uns 5, 10 minutos, o Atlético não costuma fazer com um nissim, 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 e bota essa grana. Porque a odd, ela vai estar um pouco maior, se a odd, ela estiver muito baixa. Mas 1,36 para um jogo contra o Azulis, que está longe de ser um dos melhores times do interior do Campeonato Paranense, cara, está uma odd maravilhosa, velho. Está uma odd maravilhosa. Então, ó, opta pela KTO, a melhor casa de aposta, com os melhores mercados. Acompanha o furacão, sempre dando uma moral, botando odd antecipada, sabe? Porque, assim, ó, ganha antecipada aqui, irmão. Às vezes você não precisa nem terminar o jogo, o dinheiro já está no seu bolso. Então, os caras são muito camaradas, os caras são muito parceiros. E eu consigo dizer assim com tranquilidade. Falar que o Canobi hoje é titular absoluto do Cap, é forte. Mas também, falar que Atlético tem uma odd 1,36 para vocês ganharem dinheiro, é muito forte também. Não se esqueça de usar o código 3 pontos, onde você ganha um bônus de 20% no primeiro depósito. Opta pela KTO, vai por mim. É a que paga mais rápido, é a que tem os melhores mercados, é disparado. É a melhor casa de apostas do Brasil, beleza? Então, para terminar, eu só queria apontar essa questão do Paulo Turra. Porque eu acho que a grande missão de um treinador é melhorar os jogadores, melhorar o esquema. O Turra está conseguindo fazer um esquema ofensivo. Os jogadores se conectam mais, os jogadores se encontram mais. E isso você vê a melhor individual. Coletivo e individual, eles estão muito interligados. Eles estão muito próximos. Não são tão distantes como o público imaginar. Ah, não, coletivo é isso, individual é aquilo. O Atlético, ele ganha muito por causa do coletivo. E o coletivo permite que as individualidades apareçam mais do que qualquer coisa. Então, assim, o momento é bem legal do Atlético, o momento é bem legal do Canobi. E pode ficar melhor. A realidade é essa. A gente está entrando numa semana de Atletiba que pode ficar melhor. Eu quero muito ver o Canobi bem tecnicamente e com toda essa personalidade, com toda essa garra, com toda essa raça no Atletiba. Acho que a tendência é ser ainda mais legal de ver. Então, a gente vai para o último preparatório antes do grande jogo dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. E jogo na lenda abaixada, a expectativa é diferente. Vai por mim. Vai por mim.